Você sente que precisa de muito tempo? E se eu te dissesse com meia hora, a no máximo uma hora por mês, você conseguisse estar sempre em alta investindo na bolsa, acreditaria? Não adianta ficar buscando informação, 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 bombardeio de informação. Eu preciso de informações estruturadas, isso é conhecimento, eu preciso de passo a passo. Quando eu tenho uma trilha, quando eu tenho uma estratégia, eu dedico pouco tempo por mês e aquilo que parecia complexo fica muito simples. Vinícius, como que isso é possível? Como é possível investir com uma hora por mês? Simples, aqui tem uma chave. Muito provavelmente você acredita que é complexo investir, que a gente precisa ser especialista para investir, fruto de tanta informação diferente, tanta notícia, tanto gráfico, tanta exposição, tanta novidade que parece que a gente tem que acompanhar. E aí você acredita que precisa de muito tempo. Só que, pelo contrário, talvez você acredite que a gente precisa saber tudo sobre uma empresa para investir na ação daquela empresa, por exemplo. E tem gente que quer pegar o balanço contábil de uma empresa e revirar e ler todo ele. Quer pegar um resultado financeiro de uma empresa e ler todo ele. Para quê? Para que eu vou fazer isso? Para que adianta eu saber qual é o nome do diretor financeiro da empresa? Isso não importa. Importa o quê? Como passar do tempo? Como passar das crises? Como que essa empresa se comporta? Ela tem um histórico de lucro? Ela é lucrativa? Hoje ela dá lucro? Isso é importante. Agora eu saber o tintim por tintim, a migalha, eu saber a virgulazinha. Isso não me faz ter resultado. Então, eu preciso focar onde é mais importante. Eu não quero saber quem é o presidente da empresa, não quero saber se vai mudar. Eu quero saber se aquela empresa é boa, eu quero saber se ela dá lucro, eu quero saber como é que está o endividamento, quero saber como é que ela se comportou em um momento de crise, por exemplo. Quando eu sigo um processo, um checklist claro, que é comprovado, que dá resultado, aí eu dedico muito pouco tempo.